Música Manaram Anumai, enumai, enumai mame Anumai Anumai E aí Jaiarro Canarão Tiritiritirim Eee... Nanarrão Nanarrão Anomai 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 Eu te invoco aqui, meu Deus, por favor Por favor, Senhor Essa luz que eu chamo se chama amor É o amor Vamos todos subindo na luz Esclamou Esclamou XIVA XAMBOO JAYA HOO Canarão Tire-tire-tire-tire Canarão 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 Hey 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 Chaia Ho Hey Hey Chame Chame Ok Ok Vamos!